A nível mundial, porque nesse momento em que a hidroelétrica está sendo construída, a resistência também precisa crescer. Para mostrar para a Dilma, para mostrar para os empreiteiros, para mostrar para o capital internacional, para os povos da Amazônia, que a classe trabalhadora não vão aceitar esse projeto de destruição e de exploração. Belo Monte vai dar um filme social e ambiental, que vem combinado com um conjunto de ataques para a classe trabalhadora e para a destruição do meio ambiente, com o Código Florestal, com as obras da Copa, com o arranjo salarial, e é nesse sentido que o PSD nos saúda com muita felicidade e somos expostos para dizer que nós estamos juntos com a Estela Juruna e que nós vamos à guerra contra esse governo, porque Belo Monte não vai passar. Um grande abraço para o PSD, galera. O Xingu merece a vida, merece outra sorte, o Xingu merece a vida, com oresta e terra sofrida. O Xingu merece a vida, com oresta e terra sofrida. Parte do panfleto agora que nós estamos soltando na base e discutindo com os trabalhadores tem uma parte contra a construção de Berlimão. O Xingu merece a vida, com oresta e o Paraná do Brasil. O Xingu merece a vida, com oresta e terra sofrida. O Xingu merece a vida, com oresta e terra sofrida. Pra guerra, chipaia, uruaia, xigrindo, pacajá, eu disse a surinim, arará, caia, apó, paracanã, jurudá, arauete, carara, ou vão se apresentar. Não vão deixar, não vão, não vão deixar, pra guerra vão entrar, em nome da floresta. Tchau.